Bom dia, como é que estão todos? Meu nome é Rodrigo, aqui você vai ver testes de longa duração por milhares de quilômetros. Esse aqui é um carro da casa e olha o consumo médio andando aqui só no bairro da zona sul de São Paulo, 4.9, 4.8 agora quilômetros por litro. HB20 na área, 108.844 quilômetros, cold start, um pouquinho acelerado, depois de um tempo, olha quanto tempo demora para ele estabilizar a rotação dele, depois de um dia que ele está mais frio, está baixando a rotação. Vamos para a academia de ginástica, malhar um pouco, agora na hora do almoço, reduziu aqui, vamos pegar outro celular para fazer espelhamento, estou pegando aqui, ontem eu fui, aliás ontem é, anteontem, eu fui tentar trocar o pneu, a loja estava cheia e aí eles, o cara falou para mim, poxa, traz um próximo dia útil porque hoje está cheio aqui e aí somente agora, nos próximos capítulos aí que eu vou conseguir, que eu vou conseguir arrumar esse barulho aqui que fica estralando quando você vira o volante, que é dos coxins, que eu te falei, acreditem pessoal, o tempo que leva para a gente conseguir arrumar uma coisa, ainda mais quando você tem muitas atividades e tal, a situação fica cada vez mais complexa nesse sentido, né? Olha, como eu rodei pouco, desde quando eu tirei o carro do poço, já está 4.6 km por litro e agora o melhor do HB20, o ar-condicionado, você liga o ar-condicionado, o carro simplesmente congela, é muito bom, muito bom. Então, para você que está chegando agora aí já, se inscreve, deixa o like, compartilha e dá essa força aí para a gente melhorar cada vez mais aqui. E como a gente fica sempre um tempão sem andar no HB20, toda vez que eu pego ele, tem que ter, tem que ter, tem que calibrar o pneu. Essa moldurinha aqui, pessoal, é muito fuleirinha, é muito fuleirinha. Olha lá o consumo. Lembrando que esse consumo, ó, é o que rodou apenas, quer ver, ó, 6.8 km, né? Daqui a pouco eles estabilizam entre 5,5 e 6 km por litro. Me perguntaram, a Flora, se o HB20 não tem espelho elétrico? Não tem, pessoal, é espelho comum, porque na época o Copa do Mundo era baseado na versão Comfort Plus, que não vinha, isso eu estou falando de 2014, né, que não vinha com espelho elétrico. Porém, o espelho do HB20 é tão grande, qualquer jeito de se regular se enxerga super bem lá atrás, ó. É impressionante como é bom mesmo. Vamos calibrar o pneu. Hoje eu estou sem energia para fazer atividade física, mas não podemos parar. Vamos de pouquinho em pouquinho aí, né? Vamos parar para calibrar o pneu. E os meus calibrados. Vamos. E os meus calibrados. Solzinho bom, hein? E solzinho bom. E solzinho bom. Daqui a pouco eu vou tomar um solzinho. Anarzinho a 50. Vamos passar. Vamos passar. Vamos entrar aqui. O que é melhor? Vamos entrar aqui, esqueci de ligar o arzinho Poeirão Ah, ele está desencaixado isso aqui, agora que eu vi Pessoal, agora que eu vi que isso aqui está desencaixado Ué, eu não tinha percebido Será que é só encaixar? Não que eu consiga encaixar aqui, mas... Como eu ando pouco com o carro, eu só lembro quando eu pego o carro, né? Tem que andar em algum lugar para levar o carro para isso Às vezes está com um tempo curtíssimo para ir e para voltar, né? Está em quarta marcha já, que delícia Hoje eu vi um vídeo do cara saltando o HB20 O cara super bem vestido foi lá, colocou um negócio aqui dentro da roupa dele Para bater com o cotovelo, quebrou o vidro e levou o celular da moça Perigoso São Paulo, né? Eu não sei se vocês lembram que esse sensor de estacionamento que está grudado aqui no retrovisor Era ali no painel E agora colocaram aqui na última vez que eu fui mexendo no som O cara colocou aqui, fica bem melhor Radar semafórico reportado à frente Freio ótimo Hoje eu estou no elétron, vocês já perceberam, né? Porque hoje eu estou lendo a cabeça no trânsito O Douglas O Ravi O O Vamos lá. 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 Vamos lá.